eliminação equipe bravo elimina os seus oponentes e alcance a vitória todos os inimigos foram eliminados a sua equipe está na liderança equipe inimiga eliminada a sua equipe está na liderança todos os inimigos foram eliminados munição pesada vindo você tem munição pesada equipe inimiga eliminada ponto decisivo guardiões acabem com isso todos os inimigos foram eliminados e aí 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 e aí